Ó, galera, prestem atenção, menu de configuração, sensibilidade, bota no mínimo ali, 0.05 O quê? Não dá pra mexer o mouse! É lógico, você é louco, velho! Não dá pra mexer o mouse. 800 dpi, pelo menos. Vai, 800 dpi, guys. Caraca! Não, calma aí, ó, aí não tem possível, vamos aumentar, ó. Vai no menu, teclado e mouse, coloca 0.30, guys. Ó, 0.30, isso, 0.30 com 400, é mais possível. Isso, não dá não, velho. Dá sim, dá sim. Dá pra brincar, dá pra brincar. Tem que ter uma graça também, guys. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que 5 M9s do Doppler, pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no csgo.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek, avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom CACHURO1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já tá na descrição, então use o cupom CACHURO137 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro-players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Pagertooth, formulário na descrição, fpsgo.com.br. Acesse agora. Pra definir, sem choro agora. É 0.20 com 800 dpi, pronto. Mano, difícil, tá? Relaxa, guys, relaxa. Ah, não, ferrou. Flip no TK, mano, que isso, véi. O de vocês tá muito bom comparado ao meu, mano. Boa, nerd. Boa, nerd. Se ganhar é o mito da Sense, se ganhar é o mito da Sense. Ganhou. Dá pra ver que ganhou. Não dá pra puxar, véi. Valeu, valeu, valeu. Rapaziada, ó, vamos parar a mira, vamos jogar certinho, mano. Nas posições respectivas aí, tá ligado, ó. Meu braço já cansou. Meu também já cansou, véi. Cagão. O mouse de vocês é muito grande, guys, ou não? O quê? O mouse de vocês é muito grande, guys, ou não? O mouse pede. Tenta grafitar o chão aí, rapaziada. Não tem como, não tem como. Vou bangar uma aqui. Banguei. Até a bang tá difícil. Dá, não dá. Vai, é impossível, mano. Vai, vai. Vamos ter que bolar uma tática, ó. Faz um equinho, 5H e caverna. Vamos ver quem acerta. Relaxa, ó. Depois do quinto round, as coisas ficam mais comuns. Boa, Felipão. Caraca, mano, eu tô mexendo muito o braço, véi. Só remada. Só remada. Mas que que é isso, rapaz? Ó, o zoom da álcool fica normal, então tá muito ruim. Tá ligado? Não, pior que não, fica lento. Fica lento, fica lento, fica lento. E pra virar da bang? Não dá, véi. Só aceita, né? Nossa, é verdade. Não tem como virar pra bang, mano. Dá tudo ficar pra B. Fiz a bang certa, ao menos. Sou foda. Boa, ó o nerd, ó o nerd, ó o nerd, ó o nerd, ó o nerd. Ai, tem pragas. Bombar, bombar. Eu tenho a bang CT, rapaziada. Vou fazer, confia. Ó, fudeu. Fudeu? Ai, não, mano. Ó esse cara, véi. Vai, Felipe. Ai, morri. Pode. Não tem nem como reagir pra dar um flick pra trás, mano. E eu acho que vai ser 16x0, mano. É muito impossível, mano, pra gente ganhar. É impossível, se eu tivesse um pelo Betis. Bem difícil, mano, bem difícil. Me ferrei. Tem a cara do Flamengo aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Pior que eles devem estar se achando. Nossa, não joga muito, os caras é ruim. E aí, Felipe, aí, né? E aí, beleza? Moleque do cara. Valeu, 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 valeu. Todo mundo com grana, vou comprar uma Alpsicolete também. É, vai ter que ser maroto, rapaziada. Flick não dá pra dar, não, mano. Flick não dá pra dar, não. Maroto Moreira, mano. Eita, porra. Ninguém ia olhando pra lá, assim, mano. Mercado? Mercado, mercado. Ele correu o mercado. Ferrou-se. Calma aí que eu vou... Mas vai ganhar, eu tô falando. Mas vai ganhar um round. É isso. E a gente ganhar a partida, os caras têm que se aposentar, velho. Só digo isso. O cara vem caverna, guys. Smoke A. Eita, filhoso. Ferrou pro pai. Eu tô aqui já. Ah, não. Tem rato, tem rato. Oh! Meu Deus! Já parece burro! Meu Deus! Dentro do Bob, dentro do Bob. Eu também acabei de fogo. Nossa, Niva. Não dá, mano. Não dá pra jogar. É impossível, velho. Mano, a gente não pode avançar, velho. A gente tem que ficar todo mundo recuado, cravado. E tem que deixar os caras virem até a mira, tá ligado? Ah, só pra dar um susto. Só pra dar um susto. Toma, bebê! É tudo meio, mano. Tem cadeira, tem cadeira, tem meio. Tô na base deles, velho. Deixa... Tira a cara meio, que o papai tá costa. Oh, tap. Tap, tap, fio. Oh! Tap, fio. Tô pegando o jeito, tá? É isso, mano. É isso. O papai jogou, o papai jogou. Oh, eu tô acostumando. Eu tô melhorando já, tá? Nossa, eu não, velho. Eu também não. Bangaró. Smoke, cabecinha. Tudo indica que vai ser aqui, rapaziada. Boa, boa, boa. Tem mais lá. Impossível, mano. Ferrou, papai. Se forem pegar na faca, ferrou. Se forem pegar na faca, já era. Vergonha pra mídia. No caso, ele só a mídia. Algo sem colete. Tô nem aí, mano. Bomei esse round. Fazer um estraguinho. Pra quem não sabe, galera, uma curiosidade aí. O cara do membro da baguncinha, tá ligado? O membro da baguncinha. Baguncinha da Califórnia. Sei. É, primo do Felipe. Que idiota, viado. Que isso, mano? Meu Deus, Finetic. Ah, não. O Felipe tá com a mira toda dele. E o Finetic é cheatado ainda, mano. Olha, olha, olha a conta. Olha a conta. Olha a conta. Olha a conta. Olha a conta do cidadão. Pô, ah. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Eu tô só louco. Que merda. Ah, não. Tá cheatado. Tá cheatado. Vai, mano. Ah, valeu, valeu. Tio, vamos fazer uma cara diferenciada aí. Todo mundo lá. Um areia, um Nilba, um... Um ninja. Eu vou comprar uma teca. Foda-se. Teca é bom pra dar dois cocos, cara. Fala. Tô olhando no meio ali, mano. Será que esse cara come pela liga ou pelo L? Liga, liga. Dá a cara liga aí, bobão. Tá com medo, bebê? Não. É cheatado essa p***. Ai, eu fui olhar o TAB. Ah, é tudo cheatado, mano. Não é possível, mano. Olha os... Olha os continentes. Dá. Felipe! Meu Deus! Ele não tá indo... Valeu, guarda, guarda. Não, pica não. Pica não, mano. Ele nem tinha percebido, mano. Vai, rapaziada. Dica, scout. Scout deixa a movimentação lisa, pelo menos, pra compensar. Ele, ele! Filha da p***. Mãe, mano. Ah, não. É cheatado, mano. É cheatado. Tô falando sério. Mano, é cheatado pra caralho, velho. Ai, mano. Eu não consigo virar pra bang. Ai, tomei pre-final. Ah, vai sim. Ai, Felipe. Meu Deus. Você ganha. Valeu, valeu, valeu. Puxa B, confia. Puxa B, rapaziada. Puxa B. Nossa, tem que ter uma coisa pra não gravar aqui. Meu Deus. Vou ficar costal aqui já. Vocês vão ganhar aí mesmo que eu sei? God. Aí, fiote. Segura, velhinho. Meu Deus. Já era. Cara, nem te viu. Tinha tirado. Então é cheatado, mano. Que seu Deus. Valeu, 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 valeu. Cheatado, cheatado de bom. Vai. Que outra, fiote. Joga bem. Tomei, tomei do Boltz. Tomei do Boltz. Tomei do Boltz. Vou passar ele. Vou passar o primeiro mercado. Eita, valeu, valeu. Não dá mais a cara não, Filipão. Vai. L, L, L. Ai, não, cara. Tira a cara, tira a cara da Filipão. Defusando. Que outra do Nerd. Confia, galera. Confia, confia. Dá um pause aí. Pode voltar cada um pra sua sense de cada dia. Nossa, não dá não. Não dá, não dá. Não, não. Pode voltar. Volta pra sense de cada dia. Fica aqui no pause equilibrando, tá ligado? É, já voltei o DP aí também. Fiquei equilibrando. Nerdzito, Felipeira, Perri e Filipão. Vamos dar vida agora. Vamos na calma, vamos na calma. Vamos marcar o palácio aqui. Na calma, rapaziada. Na calma, na calma. Ó, tem jungle. A sense tá muito alta, mano. Oi. Boa, boa a cabecinha. Pegou. Tem liga. É o Nerd, é o Nerd. Acertei, 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 acertei. Não vou abrir, não vou abrir que eu plantei pra caverna. Ah, tá. Ele, eu tô falando que ele é cheatado, mano. Ele tá mais que 100 agora, eu acho, sério. Tá mesmo, né? Pera aí, tá aqui avançado o Amarillo. Amarillo, ó, Amarillo. Toma muito cuidado, Amarillo. Ah, não. Ô, Naruto. Você é legíti, Naruto. Você é legíti. Mano, esse é o último round, tá não perde? Calma, bebê. Ruxi B doido, Ruxi B doido. Confia, Ruxi B maluco. É isso, mano. Confia, fiote. Ó a bomba sola. Toma ninja. O bagulho é tomar de ninja, tá? Quem bangar pro pai que pai abre? Quem bangar pro pai que pai abre? Valeu, guys. Toma ninja. Sede bar, mano. Calma, calma, calma. Calma, rapaziada. Tá meado, velho. Calma, velho. Menos noventude. Muito ruim, mano. Level 0 GC, o Sede. Meu Deus. Cheatados. Daria, 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 daria fácil. Ó a tática aqui, rapaziada. Molotov aqui. Eita, cresceu mais do que deveria, tá ligado? Ai, avançado, 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 avançado. Eles tão de eco. No bombe, peraí. No bombe. É, default, 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 default. Fuleu. Valeu, valeu. Galera, é isso, né, mano? Os caras cheatados, mas o que importa é o desafio e, mano, você tá jogando com os caras? Com a sensibilidade tudo no mínimo o 5. Já é vergonhoso tomar 3 rounds. Gitano? Gitano? Aí, desiste. Desinstala o CS. Vai jogar Valorant. HG. Sky Wars. Ela não joga CS, pai. Galera, deixem aí nos comentários dicas de desafios. Tudo com a sense no máximo. Sei lá, mano. Inventa aí o desafio mais bizarro, mais inovador. Quem der a ideia, se eu gravar, eu dou uma skin pra quem der a ideia. Safe. Tamo junto, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, esse canal é perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Guilherme, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o último 3, 3, 7. Fá. Adô. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.